MÚSICA 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 Um acaso negro me pus a dedão Se ele começa a correr, ele já começa a brincar E esse meu subeiro que me merece O meu homem é bonito, o meu cabelo não doer É valente aí, pai É pequeno Esse é a porta que eu acho agora Eu sou mineiro, não morro, é ser menino E eu tento me dominar, eu não quero O dia da esquerda, eu tento me amar Você é na base, dá pra conta do pisão Eu fiz estrelas, meu inimigo Fiz a lua, a pata, o chão vira bom Fiz isso tudo, mas fiquei embaraçado Eu ganhei o olho, estou pegado na vida De uma prisão A luta que solou pro muro Fiz a lua, o chão vira bom E para a pipílio, venga É assim, sim Aí Fiz a lua, a pata, o chão vira bom É assim, sim Isso suis one E para a pipílio, se tornou É assim, sim Então É assim, sim E para a pipílio, quando quando Você não né o o o e o o do o o o Nós acreditamos na força do criador E não gostou do ser igual o amor, igual o ser Nós é contato, nós é com gostão de gato Nós é que a minha mãe não quer, mas a nossa mãe não quer E não, 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 e não E não, 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 e Alô, cabrô! Alô, cabrô! Pra novinha inteira, por fim, novinha O'ruzinha tá cerrando, eu se sigo namorar Na namorada, agora sei que é preciso do meu amor Do meu amor, vamos embora No te amarelo, conta tudo o que é guia Esse é o pude antes, como eu sempre fui Tenho dois bolidos Dole ole 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 Esse é o pude antes, como eu sempre fui De superam, todos os bolidos A rosa é do peri A rosa é do peri Verde e branca A rosa é do peri Verde e branca Verde e branca Verde e branca Roseamento natural É bem apegada, macho